Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Pra você que tem muita base e é maquiador, ou você é pessoa que tem muita base e geralmente você fica com elas perdidas nas suas necessaires ou se você é maquiador você carrega suas bases numa necessaire eu tava arrumando a minha aqui agora e eu achei um jeito muito prático de organizar. Eu comprei um pacotinho de elásticos, assim, e aí como, por exemplo, tem muita base da Merrick elas sempre ficavam muito perdidas, eu não queria deixá-las deitadas, eu queria deixá-las em pé. Então, ó, passei uma ligazinha dessa, um elastiquinho desse e já tá grudada. Fiz também com as minhas bases Menina Ruby Pose. Vou fazer com todas as outras coisas. Olhando assim, dá pra você ver que elas estão todas organizadas e fácil de visualização. Tirando essas daqui. Mas qual que é a regra disso daqui? Por exemplo, o corretivo. Eu vou querer... Ah, eu quero a cor 5. Eu vou lá, puxo a cor 5. Ah, porque eu entendo da minha coleção, eu sei o que eu tenho e eu sei quais cores eu tenho. Então, eu organizei aqui por marca. Então, por exemplo, se eu for maquiar alguém aqui na minha casa e eu precisar de um corretivo, eu posso puxar o kitzinho do corretivo, que, por exemplo, esse aqui é da Ruby Rose. E eles estão todos organizados assim. E pra organizar, eu coloquei um elastiquinho. Então, como esses eram corretivos e são bastante, eu coloquei 4 em 4 e depois eu enrolei mais um igual. E eles ficam de fácil organização. É só inserir novamente aqui. E tachá! Então, eu queria passar essa diquinha aqui pra vocês. Ó, como organizar a sua necessaire de bases, porque fica mais rápido na hora do atendimento. Muito obrigada por ter assistido. Se você tiver outras dicas pra compartilhar comigo, deixa aqui nos comentários embaixo. Fiquem bem. Um beijão. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, menina. Pera aí. Para. Vai se inscrever. Dá um like. Porque tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Não é legal. Né? Então tá. Fiquem bem. Um beijão. Tchau! Tchau!